Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 24 de março, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, tomara que me abençoes e me alargues das fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas 4, 10 O nome de Jabez lembrava permanentemente a tristeza excepcional que sua mãe experimentou em seu nascimento. Ainda assim, ele é visto como mais honrado do que seus irmãos, e só ele, dos filhos de Judá listados aqui, tem testemunho dado acerca de seu caráter e oração que prevaleceu. As circunstâncias particulares de sua vida, tristes ou alegres, não são registradas, mas ele foi capaz de colocar suas preocupações espirituais e temporais na perspectiva adequada e fazer de ambas o assunto de suas orações. Seu maior desejo era pela bênção do Deus da aliança, em misericórdia e fidelidade, seja o que for que Deus quisesse dar ou reter. Ele desejava verdadeiramente ter o favor de Deus, sabendo que só assim tudo ficaria bem. Ao orar pelo alargamento de sua fronteira, ele trouxe seus assuntos e projetos terrenos ao Senhor, reconhecendo sua dependência dEle e tornando suas circunstâncias temporais subservientes ao receber da bênção. Ele sentiu a necessidade da mão do Senhor com ele e por ele, o guiando, o sustentando, o fortalecendo e o protegendo. Ele renuncia à autossuficiência e à autoconfiança. Ao orar para que Deus o guardasse do mal, para que não o entristecesse, ele provavelmente estava pedindo para ser impedido de experimentar mais problemas do que receberia a graça para suportar. Deus aprova tais pedições, prometendo que Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Mas Jabés realmente teme mais pecar do que sofrer e em sua oração havia uma preocupação de que em todas as suas atividades terrenas ele fosse guardado daquilo que ofenderia a Deus e traria tristeza para si mesmo. Deus concede tais pedidos. Pode não ser da maneira que esperamos, como Paulo descobriu em 2 Coríntios 12. Pode ser que as provações que causam sofrimento sejam enviadas para nos preservar dos pecados que causam sofrimento, mas, mais cedo ou mais tarde, aquele que é provado verá que com isso Deus concedeu a oração por sua bênção e preservação do mal, e não a negou. Você ouviu o Devocional Leite e Mel? Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edempublicações.com.br